A 26ª Feira da Cássia do Turismo realizou o 4º Seminário Internacional de Turismo, onde apresentou o seminário Desafios e Oportunidades do Turismo Cinegético. Este, durante a parte da tarde, apresentou um conjunto de três workshops. O primeiro falou-nos da sustentabilidade da gestão cinegética. Neste caso concreto, pretendeu-se dar um contexto, um enfoque maior na sustentabilidade da gestão cinegética. Também é importante, do ponto de vista turístico, porque essa sustentabilidade abarca várias áreas, mas, neste caso, mais ligada a uma forma de aproveitamento dos recursos cinegéticos que permita a sua perpetuidade sem termos associados o input, se quisermos, financeiros que vão sustentar de forma artificial a caça. O que é preciso é aproveitar esses recursos que são naturais na região, sobretudo aqui desta região, e de uma forma mais concertada, que é outro dos aspectos importantes aqui assim, de uma forma mais global, e, portanto, com diferentes atores da região, agricultura, floresta, porquê não, toda a silvopastorícia, toda essa capacidade, tentar encontrar as melhores formas ou desenvolver, por um lado, procurar os mecanismos que permitam melhorar essa capacidade de gestão e torná-la mais útil, melhor aproveitada, e, portanto, sustentável no sentido de mais continuada, deixar também qualquer coisa para as gerações futuras. Nós vemos hoje grandes alterações em termos de dinâmicas territoriais, com desertificação, com abandono do território, com a falta ou alteração de algumas práticas agrícolas, e isso traduz-se também em diferenças na capacidade de gestão. Por isso é que, de algum modo, também fomos vendo desaparecer, não foram essas as únicas, mas há várias razões aí, fomos vendo desaparecer a caça menor, e vemos cada vez mais a presença de caça maior. Isso deve-se a algum desse abandono, a alteração da vegetação, e, portanto, surge aqui também como forma de melhorar a sustentabilidade da atividade energética, a dinamização dos habitats, a melhoria dos habitats. Isso também se consegue, ainda por uma outra situação, que foi abordada e discutida, que é a necessidade de profissionalizar os atores intervenentes, nomeadamente os gestores, porque, dessa forma, conseguiremos, a partir da melhor garantia, de que esses critérios de sustentabilidade são garantidos, e que a atividade ganha, de facto, um novo impulso, e, portanto, que pode voltar a ser uma atividade primordial para esta região. Os segundo e terceiro workshops envolveram a participação de um polícia que veio apresentar ao público um conjunto de informações indispensáveis para quem se quer envolver com o mundo da caça, tal como os tópicos das licenças de uso e porte de arma CID. Os workshops desenvolvidos apresentaram bastantes pontos significativos dentro do meio da caça. As pessoas falam com o Itália e o Muralismo, que são os tópicos das licenças.